Talvez alguns de vocês não saibam disso, mas durante décadas, Megalópolis era descrito por muita gente como um dos maiores filmes que jamais seriam feitos. Porque a história era lendária. Francis Ford Coppola, o diretor de alguns dos filmes mais importantes já criados, como O Poderoso Chefão, A Conversação e Apocalipse Now, queria fazer um épico de ficção científica. Mas ele nunca conseguia tirar o filme do papel, especialmente porque nenhum estúdio se prestava a financiar esse projeto tão caro. Ainda mais depois que o Coppola lançou filmes que deram prejuízos enormes, como O Fundo do Coração. E assim, o Coppola passou mais de 40 anos tentando realizar o seu filme dos sonhos, numa epopeia com tantos problemas e tantas reviravoltas, que eu dediquei um vídeo inteiro só pra contar essa saga em mais detalhes. Mas o que importa pra hoje é saber que, alguns anos atrás, o Coppola decidiu financiar Megalópolis do próprio bolso. E assim a gente chega no ponto em que estamos hoje, com Megalópolis passando nas salas de cinema daqui do Brasil, nesse exato momento. Um dia que muita gente achou que nunca chegaria. Mas e aí, será que o filme faz juiz a toda essa lenda que percebeu ele? Agora que eu vi esse que era um dos lançamentos que eu tava mais aguardando em 2024, eu diria que a resposta é quase. Megalópolis é um feito cinematográfico que impressiona e frustra em medidas diferentes. Ainda assim, o filme consegue se provar como uma obra importante e até mesmo um pouco inspiradora, mas talvez não do jeito que o Coppola esperava. Mas pra destrinchar essa minha opinião, vale o aviso de que, pra essa minha crítica, eu vou dar alguns spoilers de Megalópolis. Então, se você se importa com isso, talvez seja melhor você ir ao cinema, ver Megalópolis e depois voltar aqui pra ver a minha opinião. Caso contrário, fica aqui comigo, porque hoje é dia da gente se aprofundar nessa que já é uma das obras mais importantes da carreira de Francis Ford Coppola. Em Megalópolis, o Coppola nos apresenta a uma versão futurista de Nova York, chamada Nova Roma, que passa por uma série de crises. Lá, dois líderes se enfrentam num debate político sobre como conduzir o futuro da cidade. De um lado, temos o prefeito Cícero, interpretado pelo Giancarlo Esposito, que tem uma postura conservadora de que é necessário manter as coisas como estão. Do outro lado, temos César, interpretado por Adam Driver, um arquiteto visionário e idealista que quer usar um material de construção inventado por ele, chamado Megalom, pra construir uma cidade de estrutura revolucionária e assim trazer harmonia à Nova Roma e resolver os problemas sociais da metrópole. Ah, e no meio disso tudo, a gente descobre que o César tem também o poder de manipular a passagem do tempo. Tudo isso é criado com inspiração na Roma Antiga, mais especificamente numa rivalidade que moldou o fim da República Romana, aquela que existia entre Catilina e Cícero. Os dois eram inimigos e as intrigas entre eles levaram a uma tentativa de golpe mal-sucedida do Catilina e a crises políticas que muitos historiadores consideram ser os passos iniciais que levariam ao fim da República Romana e ao início do Império Romano. Ou seja, o Copaola enxerga isso como uma história sobre o medo da morte da democracia. E isso inspirou ele a criar Megalópolis como uma grande alegoria política. Não à toa nos créditos de abertura você vê um subtítulo que descreve Megalópolis como uma fábula. Sim, fábulas, aquelas histórias que são criadas com o intuito de nos passar uma lição de moral no fim. Então isso é o Copaola já abrindo o filme e deixando claro que ele quer passar uma mensagem. E depois isso fica ainda mais evidente com alguns artifícios didáticos que o diretor traz. A gente tem a narração grande e eloquente do Lawrence Fishburne anunciando os temas que essa história vai trazer sobre ganância, poder, esperança. A gente vê cartelas surgindo com provocações filosóficas. A gente vê os personagens citando em voz alta aspas de grandes pensadores. Aliás, de uma forma geral, os diálogos de Megalópolis não estão muito interessados em parecerem naturalistas ou então informativos. Em vez disso, predominam muito mais conversas que parecem debates constantes de ideias do que conversas comuns. E tudo isso é usado pelo Copaola para fazer um paralelo entre a República Romana e os Estados Unidos de hoje. Algo que ganha um peso diferente pelo fato de Megalópolis ter estreado logo antes das eleições presidenciais americanas de 2024. que foi dividida entre republicanos e democratas numa batalha similar ao embate entre conservadorismo e progressismo na trama de Megalópolis. Aliás, se Megalópolis é uma história sobre o medo de ver a democracia morrer, Megalópolis também pode ser visto como um reflexo dos medos do Copaola de ver uma figura como o Donald Trump se tornar o líder dos Estados Unidos. É um sentimento que o diretor já expressou diversas vezes em entrevistas. Então dá pra ver que o Copaola quis fazer com que Megalópolis parecesse uma daquelas obras que capta o espírito da sua época, como se fosse um discurso muito profundo sobre política. Mas o principal problema é que ele não consegue bancar toda essa profundidade política que ele promete. Na tentativa de fazer algo alegórico, ele pesa demais a mão e faz algo que só parece vago demais. Beleza, o filme faz alguns comentários pontuais sobre os perigos do populismo e sobre o poder da mídia de orientar o discurso público, mas esses comentários ficam numa camada bem superficial e somem do filme bem rapidinho. Agora, a situação fica mais complicada mesmo com o embate ideológico entre o Cícero e o César. A gente entende que os personagens têm visões opostas, mas a gente nunca entende muito bem o que exatamente eles querem fazer pra realizar essas visões. O Cícero fica falando sobre pensar no agora, sobre ser pragmático, sobre ter cautela com grandes mudanças, mas em nenhum momento a gente vê quais são as políticas que ele quer implementar pra manter o seu projeto de governo. E o mesmo vale pro César. Ele fica falando sobre revolucionar a experiência urbana, sobre a civilização evoluir junto com a cidade, sobre ter uma visão otimista pro futuro. Mas aí quando ele é questionado sobre o que precisamente é necessário pra alcançar esse futuro, ele fala, ah não, a gente precisa poder debater, o importante é a gente conversar sobre o futuro. O único plano concreto é construir Megalópolis, que segundo as promessas do César, vai resolver todos os problemas da cidade. Mas como exatamente? Quais são os ideais de urbanismo que guiam essa construção? Como isso vai impactar a vida da população no cotidiano? Quais são as melhorias exatas que isso vai trazer? O César e o Coppola nunca respondem isso de forma significativa. E é esse o padrão que se mantém até o final. Os personagens vão debatendo, maquinando, avançando as suas estratégias, mas o filme foge tanto das especificidades, que é normal você chegar na última cena e ficar pensando, pera, como é que eles chegaram nesse ponto mesmo? E aí a gente tem uma conclusão em que os dois rivais deixam as suas diferenças de lado e seguem adiante com a construção de Megalópolis. Para que assim fique uma mensagem de união e de esperança acima de tudo. Isso tudo filmado com um ângulo baixo de câmera para engrandecer os personagens e centralizando o quadro num bebê para simbolizar a promessa de um futuro melhor. E se isso não fosse grandiloquente e bastante, o filme ainda termina com uma cartela que traz uma releitura do juramento que os americanos fazem para a bandeira deles, para ter esse tom de discurso civil importante e assim deixar o público que sai do cinema inspirado a mudar o futuro. Só que essa mensagem final não impacta de verdade. Como o filme foge das especificidades e reduz os ideais políticos aos seus contornos mais simplórios, vai para o ralo qualquer possibilidade de Megalópolis inspirar um debate político verdadeiramente profundo, como o filme tanto prometeu trazer. E isso frustra porque a gente sabe que o Coppola é perfeitamente capaz de criar filmes com mensagens políticas poderosas, inteligentes e que refletem as suas épocas sem ter que ficar esfregando na nossa cara os seus ideais com um tom professoral. O Poderoso Chefão, por exemplo, encanta a gente com a trama de máfia e violência, mas por baixo disso está um retrato trágico sobre a corrupção do sonho americano e sobre a decadência das instituições daquele país. Já a conversação prende a gente com seu suspense de espionagem, mas se viu também como uma profecia sobre o estado de paranoia e de vigilância que se estabeleceu com o caso de Watergate, que estourou pouco tempo depois. Apocalipse Now transcendeu os clichês dos filmes de guerra para criar um dos manifestos cinematográficos mais poderosos contra a Guerra do Vietnã. E você sai dessas obras impactado por essas mensagens sem que o Coppola tivesse que ficar entregando mastigadinho para a gente qual era o ideal que ele queria transmitir. Existia uma confiança do Coppola no poder da narrativa de transmitir as suas mensagens com sutileza. Mas na hora de criar Megalópolis, o diretor deixou isso tudo de lado e aí deu vida a um filme que se apresenta como um grande tratado sobre política, mas que no fundo tem a mesma profundidade de um tweet defendendo que é importante acabar com a corrupção. Mas se Megalópolis é tão frustrante assim com o seu lado intelectual, por que que, ainda assim, eu gosto do filme? Acontece que Megalópolis não se resume somente a essa tentativa de fazer um grande discurso político. Por trás dessa fachada existe uma história muito mais humana. Quando a gente se foca nos personagens, nas emoções deles, na jornada e na experiência audiovisual, a gente encontra uma obra que é muito mais impressionante. A começar pelos personagens, que são sempre muito passionais, cada um à sua maneira. Toda a interação do filme é tomada por uma intensidade emocional, e se os personagens parecem marcantes, é porque o Coppola orienta o elenco a atuar, não de maneira naturalista, mas sim teatral, com gestos fortes, grandes proclamações, movimentação sedutora. E tudo fica ainda mais atraente com os grandes pontos de virada da história. As traições cometidas pelo Clódio, a sedução da Uau, o primeiro beijo entre Júlia e César, os assassinatos cometidos pelo Crassus. Com esses acontecimentos, o Coppola cria uma história que é constantemente impulsionada por desejos fortes que se transformam em gestos mais fortes ainda. Isso tudo traz uma progressão passional, que felizmente impede Megalópolis de se resumir somente a um monte de diálogos que querem parecer inteligentes. Não mesmo, o lado épico de Megalópolis tem espaço para crescer e ganha vida de forma imponente na tela. O que nos leva a outra grande virtude do filme, o jeito como ele é construído visualmente. O mundo de Nova Roma é apaixonante na sua decadência. A começar pela direção de arte, que cria uma mistura entre o contemporâneo e o clássico nos figurinos, o que deixa os personagens ainda mais intrigantes por parecerem meio perdidos no tempo. E os cenários têm a mesma lógica, transformando Nova York numa cidade onde estátuas antigas têm vida própria, onde coliseus se transformam em palcos de alta tecnologia e onde edifícios surreais se erguem em meio às ruínas. Eu não vou dizer que nenhum outro filme antes fez algo parecido com isso, porque em 1999 saiu Titus, da Julie Tamer, que também traz essa estética que mistura o clássico com o contemporâneo, dessa vez inspirado em Grécia Antiga. Mas ainda assim, o mundo que Coppola cria em Megalópolis parece muito único por parecer ainda mais grandioso e mais fantasioso. Fantasia é essa que ganha vida com aquele esmero tradicional do Coppola para criar planos cinematográficos altamente estilizados. O diretor compõe quadros que fogem do realismo para criar algo muito esteticamente chamativo. É o César e a Júlia se beijando no meio das nuvens. É a mão no céu pegando a lua. É a visão de como Megalópolis pode se erguer. São as bolas de fogo caindo do céu e as sombras que elas projetam na parede, remetendo a um medo de ver a nossa sociedade ser destruída num nível que nos obrigaria a voltar ao estado primitivo de quando as nossas sombras eram projetadas nas paredes das cavernas pelo fogo recém-descoberto. E essas imagens são constantemente editadas com uma lógica meio de fluxo de consciência, amarrando uma cena surreal à outra com um olhar contemplativo que suga o espectador para os mistérios desse mundo. Tudo isso só é possível graças a algo que a gente ainda não tinha visto em peso em um filme do Coppola, os efeitos digitais. Porque na época em que os efeitos computadorizados se tornaram o arroz com feijão das grandes produções de Hollywood, o Coppola estava lá de escanteio, abandonado pelos grandes estúdios de Hollywood e fazendo os seus filmes pagando do próprio bolso com baixo orçamento. E por conta desse baixo orçamento, os experimentos do Coppola com os efeitos computadorizados eram não muito impressionantes, digamos assim. Mas agora com o Megalópolis, o diretor investiu uma quantidade exorbitante nos efeitos digitais. E deu pra ver que ele quis se esbaldar com isso, podendo pela primeira vez usar esses recursos digitais sem ter que ficar se limitando. Então quando ele usa isso pra criar essas imagens surreais, ele não tá só fazendo algo diferente dos outros filmes de hoje. Ele também tá fazendo algo que é muito diferente de tudo que o próprio Coppola tinha feito até então. Por isso, esteticamente, Megalópolis representa um novo e empolgante capítulo pra filmografia do diretor. E ele usa isso pra encantar os olhos e pra amplificar o senso grandioso da sua nova obra. Então Megalópolis é uma obra povoada por personagens cativantes numa jornada monumental e com imagens esplêndidas. É um filme dotado de uma beleza que nunca parece vazia, graças às paixões dos personagens e a como eles moldam a realidade em volta deles. E se isso tudo não bastasse, Megalópolis ainda pode ser visto como uma analogia sobre a própria carreira do Coppola. Porque o César é praticamente um paralelo com o diretor. Um jovem que ganha o renome de prodígio e com isso cria uma carreira de sucesso, recheada de prêmios, fama e dinheiro. Mas chega um ponto em que a ambição do artista faz com que ele seja cada vez mais visto como alguém questionável e que não inspira mais confiança. O que leva a uma traição. Quando o César é vítima de um atentado que foi orquestrado pelo próprio primo dele, o Clódio, isso parece um paralelo com o momento em que Hollywood, que tinha sido tão amiga do Coppola, depois deu as costas para o cineasta e obrigou o diretor a ficar lá de escanteio financiando os seus próprios filmes. Aí em Megalópolis, o César depois do atentado passa um tempo longe dos olhos do público, se recuperando e depois retorna com grande pompa para, enfim, lançar o seu grande projeto. Do mesmo jeito que o Coppola passou 10 anos longe dos longa-metragens, se recuperando, planejando e agora voltando com grande alarde para finalmente mostrar ao mundo o seu filme dos sonhos. Então não é à toa que Megalópolis soa muito mais verdadeiro e sincero quando ele foca o seu discurso no poder da criatividade. Por trás de um discurso político raso, se revela uma história sobre um artista que sonha em realizar a sua visão, mas tem que ouvir o mundo inteiro lhe dizendo que ele não pode fazer isso. Mas ainda assim, a paixão para criar algo novo e deslumbrante persiste contra tudo e contra todos até que essa visão possa finalmente ser realizada. Assim, a Megalópolis Cidade vira a metáfora perfeita para Megalópolis Filme. Uma obra ambiciosa que passou anos sendo desacreditada, que quase não saiu do papel, mas que, enfim, ganha forma e dá vida a algo que enche os olhos. É uma proposta autoindulgente? Com certeza. O filme quer engrandecer a sua própria criação. Mas essa é uma autoindulgência merecida. Independentemente de Megalópolis se transformar num fracasso ou num sucesso comercial, é de se admirar que um dos maiores diretores de todos os tempos, que passou décadas querendo fazer o seu filme dos sonhos, conseguiu se livrar das amarras dos grandes estúdios e persistiu e lançou o seu filme com total controle criativo e liberdade. Em tempos de tantos blockbusters repetitivos e sem alma, ver uma trajetória dessas é inspirador. Beleza, é verdade que com toda essa liberdade criativa, o Coppola criou um filme que frustra a gente em parte graças à sua pose excessiva de brilhantismo político que nunca se traduz numa mensagem verdadeiramente coerente. Mas quando você olha para além desse discurso cerebral e vê o coração de Megalópolis, você percebe que a verdadeira moral que o Coppola deveria ter ressaltado na sua fábula era outra. A defesa apaixonada e idealista da criação artística. Essa moral o filme consegue bancar, com as suas imagens resplandecentes e a sua história apaixonada, indo na contramão do que muitos achavam que o Coppola seria capaz de criar no fim da sua carreira. Megalópolis pode não ser a obra máxima do diretor como ele tanto sonhava. Mas esse ainda é um filme capaz de deslumbrar e de inspirar. E no contexto maior da história do cinema, Megalópolis vem para comprovar que o Coppola não vai finalizar sua carreira no esquecimento, como tantos achavam que seria o seu destino final. Não mesmo. Se Megalópolis acabar sendo o último filme desse cineasta de 85 anos de idade, o Coppola vai se despedir da arte que lhe ajudou a revolucionar com o tipo de obra que definiu a carreira dele. Um filme ambicioso, complexo, visualmente espetacular e, acima de tudo, impossível de ignorar e de se manter indiferente, seja para o bem ou para o mal. Para alguns, como foi para mim, o resultado disso vai ser um bom filme. Para outros, isso vai parecer uma bagunça pretenciosa. Mas para parafrasear e subverter uma das frases de Megalópolis, pretencioso é só outro nome que dão para os ambiciosos. Então, ainda que Megalópolis seja frustrante, em parte, essa ainda é uma obra envolvente e marcante o bastante para me fazer agradecer que o Coppola não tenha deixado a ambição dele morrer como um rascunho não finalizado no caderno do arquiteto. Galera, muito obrigado por terem visto a minha crítica desse lançamento tão aguardado. E agora eu quero ouvir de vocês, o que vocês acharam de Megalópolis. Essa é uma obra que está dividindo muito as opiniões e eu estou curioso para ver como vocês reagiram. E, pessoal, lembrando que se vocês quiserem ajudar a manter o Entreplanos no ar, vocês têm algumas opções. A primeira delas é o botão de Valeu Demais, que está aqui embaixo, porque ele é tipo uma gorjeta que você deixa para a gente nesse vídeo aqui. Mas, se quiser ajudar com um valor mensal, você pode entrar na nossa comunidade de apoiadores do Entreplanos no Apoia-se e ganhar acesso a conteúdos e eventos exclusivos. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do seu e-mail, grupo fechado, lives exclusivas e também o nosso Cine Clube Entreplanos para a gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Para ter acesso a isso tudo, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais, é muito fácil. Basta me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.